Tuzém, um programa de TV, né? E o Xundi, nós que já fizemos aí dupla por muito tempo, né? Falando do Chilosantes Campo Grande, quando a Sementes Borgoro veio para o SBA e trabalhei muito tempo com o Xundi falando dessa fantástica leguminosa. E hoje tenho o prazer de recebê-lo aqui no estúdio. Xundi Rissaida, bom dia! Bom dia, Eder Campos, bom dia Brasil. Como o Eder mesmo disse, ele foi um grande propagador do Chilosantes, quero agradecê-lo muito, né? E é uma verdadeira importância que a gente tem na utilização do Chilosantes e o Eder realmente foi grande companheiro por muito tempo e hoje ele está dentro do sistema brasileiro do agronegócio. E hoje o japonêsinho vai falar um pouquinho mais sobre a importância da utilização de nossos produtos, mas também um simpósio que a nossa empresa está patrocinando lá na cidade de Redenção, no estado do Pará. E quem está conosco para falar um pouquinho mais sobre esse assunto é o professor Rodrigo Amorim, né? Dr. Rodrigo Amorim, que é pesquisador da Embrapa Gado de Corte, que vai falar um pouquinho mais sobre a participação dele nesse evento, né? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Bom dia a todos os telespectadores. Bom, realmente vai ser um privilégio nós trabalharmos um pouco mais também com outros estados produtores de carne no Brasil e vai ser uma oportunidade de nós trabalharmos um pouquinho na região amazônica, né? Basicamente no estado de Redenção do Pará, na cidade de Redenção. E nós vamos lá trabalhar um pouquinho nessa questão de produção pecuária, de como utilizar as forrageiras adequadamente dentro do sistema de produção. Vai ser dentro de um simpósio, né? Da FESAR e iremos lá falar um pouquinho sobre o manejo de pastagens. Esse vai ser um dos temas abordados, manejo de pastagem na forma de um minicurso, de quatro horas mais ou menos. E também uma palestra sobre boas práticas agropecuárias dentro do contexto de pastagens. Então é bem interessante e quem vai participar conosco por telefone é a organizadora desse evento, a Priscila Mesquita, ela que realmente batalhou, lutou, já é o segundo simpósio dela e a gente tem a oportunidade de participar conosco nessa entrevista maravilhosa. Priscila, bom dia. Seja bem-vinda na participação do nosso programa. Bom dia, Shundi. Tudo bom? Olá, Priscila. Oi, está me ouvindo? Então, Priscila, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância que vai ter esse evento, a participação do professor Gustavo Morim também. Então, a participação, a ideia nossa é o quê com esse simpósio? É trazer a parte de acessibilidade e tecnologia do que a gente tem na região, né? A gente tem muita deficiência porque a gente está muito distante de empresas que promovem, pesquisa e geram soluções para problemas que o produtor tem, por exemplo, como a Embrapa Gádio de Corte, né? Nós temos aí no Mato Grosso do Sul. E a participação do Rodrigo Morim Barbosa, ela vem como colaboração para a gente com relação às dúvidas e chamar as dúvidas desses produtores, né? Além da boa prática na parte de conspesso de passagem, nós vamos estar também enfocando desde o atributo de fertilidade do sol e outras soluções, além de uso de adubação, como também o uso da técnica de integração lavoura-pecuária, que vem sendo muito utilizada aqui na região, porém pouco se sabe sobre essa área, né? Outra coisa também que nós vamos abordar é a parte do manejo racional também, porque não adianta produzir com qualidade de forragem somente se você também não tiver a base do manejo também, né? Que a gente tenha a parte do tanto manejo racional dentro da fazenda, como do manejo pré-abato também. Priscila, gostaria que você convidasse os produtores rurais que estão nos acompanhando. Redenção é perto de Paraíso do Tocantins, é perto de Palmas também, Araguaína está perto, Xinguara, São Félix do Xingu, Santana da Araguaia, Marabá, todos esses pessoal podem participar desse evento maravilhoso. Nós gostaria que você falasse um pouquinho mais quais serão os dias, como que vai ser o evento. O evento começará no domingo, né? Dia 11 de setembro e terá o término no dia 16 de setembro, sendo que no dia 16 nós vamos ter um dia de campo. Então, na segunda, terça, na quarta e na quinta-feira, são dias em que nós vamos ter o enfoque na parte de palestra, na parte da manhã, e minicurso na parte da tarde. Os produtores, nós temos uma parceria com dois, três sindicatos esse ano, né? São Félix de Xingu, Sindicato Rural de Xinguara e o Sindicato Rural de Redenção. Para os produtores filiados a esses sindicatos, é gratuito, não tem custo algum. A intenção nossa é trazer e colaborar de forma que a FESAR colabore com o crescimento e desenvolvimento da região. Então, como a instituição tem esse princípio dentro da instituição em foco de criação, principalmente no curso do Apequimia, então a gente fez essa parceria com o sindicato para que? Para que o produtor viesse, né? Sanar a dúvida dele. Porque o simpósio surgiu através disso, de várias conversas com produtores da região e vendo a necessidade de trazer um evento desse, trazer palestrantes de renome nacional, né? No caso que nós vamos ter aqui, a região, para a região para sanar a dúvida com relação à área de manejo e também na área de conservação e alimentação animal. Tá certo, Priscila. E gostaria que você deixasse, na última participação sua, seu telefone, o contato, para que realmente os produtores possam te procurar com mais tranquilidade aí na região. Bom, o telefone para contato pode ser diretamente lá na FESAR, é 94, DDD, 3424, 5133, né? Pelo site também dá para obter informação com relação ao simpósio, que é o www.fezar.com.br, né? E quem tiver interesse em participar, eu garanto que não vai se arrepender, porque vai ser um evento de um grande sucesso mesmo. E a gente deseja muito sucesso para você, Priscila Mesquita, parabéns pelo trabalho, pela dedicação e o empreendedorismo da FESAR, para levar essas informações. E o Burgos também tem o prazer de ser parceiro dessa, contribuir como patrocinador e ser parceiro desse evento maravilhoso. E o Gustavo está aqui conosco, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho... Rodrigo, desculpa. Não, não tem problema. Rodrigo está aqui conosco, né? E ele vai falar um pouquinho mais, dá uma pincelada para quem está curioso lá, para saber um pouquinho mais do que o senhor vai falar lá. Bom, como nós falamos, nós temos dois tópicos. O primeiro vai ser uma palestra na questão de boas práticas de produção dentro da área de pastagens. Então, nós vamos abordar questões de qualidade de sementes, de manejo de pastagens, de utilização racional dessas forrageiras, uso de leguminosas, os aspectos de boas práticas mesmo de produção, né? Somente dentro dessa área de pastagens, porque a questão das boas práticas, ela engloba um panorama muito maior. Certo. E isso é um programa da Embrapa desde 2005. Então, essa palestra vai ser esse primeiro enfoque. O segundo enfoque vai ser a questão de manejo de pastagens propriamente dito. Desde a parte de como essas plantas crescem, como é a dinâmica de crescimento dessas plantas, para a gente entender melhor a forma de como utilizá-las, tá? Então, nós vamos falar de pastejo rotacionado, pastejo contínuo, de ferimento de pastos, vamos falar de uso de suplementos em associação com as forrageiras, vamos falar também um pouquinho de ajuste de lotação, que é um tema muito importante. Então, nós vamos dar exemplo de cálculos e como ajustar a lotação dentro das áreas de forragem, né? Então, esse seria o enfoque geral da nossa participação dentro do programa. É uma pincelada, né? Para os produtores que vão estar naquela região, para conhecer um pouquinho mais, que vai ser um simpósio extremamente interessante, vai ter a participação do professor Rodrigo Amorim, que vai estar falando através dos trabalhos realizados dentro da Embrapa, vai levar esses conhecimentos com mais facilidade, né? Com certeza. A nossa ideia é difundir as tecnologias que são geradas pela Embrapa e também em outras instituições de pesquisas, com o intuito de melhoria para o processo produtivo. Então, essa é a ideia. Hoje, com um enfoque muito forte na questão de preservação do ambiente. Principalmente na região amazônica, né? Principalmente, que já sofreu algumas, vamos dizer, retaliações aí, em alguns frigoríficos. Está sofrendo ainda, né? Então, é dentro dessas boas práticas, vem bem a calhar para situações onde a pressão foi pelas questões ambientais e de trabalho, que são bastante fortes, como é o caso da região que nós vamos trabalhar nessa semana aí. Está certo. Então, para os produtores que queiram saber mais informações, entre em contato com a Universidade FASU, FESAR, desculpa, FESAR, lá em Redenção, que vai ter mais oportunidade de conhecer mais essas informações. Eu agradeço a participação do professor Rodrigo, né? Muito obrigado. Obrigado a vocês, a oportunidade. Se os senhores quiserem conhecer ele na prática, pode ir lá no simpósio que vai estar acontecendo em Redenção, desde o dia 11 desse mês agora. Então, é uma oportunidade bem interessante. Semência Borgordo, como parceiro e patrocinador desse evento, a gente quer levar mais oportunidades, mais desenvolvimento para essas regiões também. E a gente aposta muito nesse trabalho. Eu agradeço a participação da Priscila Mesquita, né? Parabenizá-la pelo trabalho maravilhoso que ela vem desenvolvendo, para que realmente pudesse trazer todos esses trabalhos bem interessantes lá na região de Redenção. Eu volto agora com o Eder Campos, que traz muito mais informações, muito mais comodidade e muito mais oportunidades aqui no Guia do Campo.